Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você já deve ter visto que eu não pertenço a qualquer denominação religiosa, mas eu me congrego sim com outros irmãos somente ao nome do Senhor Jesus e reconhecendo o corpo de Cristo, a Igreja, como a Igreja. Ou seja, o corpo de Cristo é aquele que inclui todos os salvos, todos os que creram em Jesus, mesmo aqueles com os quais eu não estou congregado, ou não tenho comunhão quando eu congrego. Quanto à sua pergunta, o único templo que Deus reconhece é o Templo de Jerusalém, que agora não existe mais porque foi destruído. No início da Igreja, a partir de Atos 2, os primeiros cristãos ainda não tinham entendimento de que deviam se apartar daquela forma de coisas que pertenciam ao culto judaico. Isso depois seria melhor explicado nas Epístolas aos Hebreus. Por isso que em Atos, no começo, você percebe que eles continuaram a frequentar o Templo de Jerusalém. Porém, mais tarde, nós já os encontramos se reunindo em casas. E foi assim que aconteceu durante séculos, até o Império Romano adotar o cristianismo como religião oficial do Império e transformar o culto cristão em uma mescla de judaísmo, cristianismo e paganismo. Até um pouco antes disso, já tinham começado a surgir templos. E até por uma tentativa de se evitar a perseguição. Porque uma das acusações dos pagãos, na época, é que os cristãos deviam ser um grupo de pessoas reacionárias, terroristas, que se escondiam ou reuniam escondidos em reuniões secretas. E não tinham templos como os pagãos. E aí, então, os cristãos começaram a construir templos para mostrar aos pagãos vejam, nós somos parecidos com vocês. Nós não estamos fazendo nada secreto. A partir de então, começaram a surgir templos que foram ficando cada vez mais luxuosos. E esse costume continuou, mais tarde, também com os protestantes, que apenas tiraram os ídolos do seu interior, mas mantiveram o conceito de templo. Com todo o luxo, com toda a pompa, com todos os seus rituais, o seu clero e tudo mais. Quando os cristãos se reúnem, segundo a Bíblia, o lugar físico não importa. Não importa. Pode ser uma casa, pode ser um salão, uma escola, uma garagem, um barco, ou até debaixo de uma árvore, uma barraca. O templo, na atual dispensação, é cada cristão individualmente, porque tem nele habitando o Espírito Santo, e a igreja coletivamente, porque também tem nela habitando o Espírito Santo. Entenda como igreja, quando eu falo igreja, entenda o corpo de Cristo, do qual fazem parte todos os salvos. Não estou falando de uma organização denominada igreja, não é isso. É o corpo de Cristo, os salvos. Quanto à sua outra pergunta, onde está a igreja de Cristo, o mais correto seria perguntar onde está a igreja de Deus. Isso porque em nenhum lugar da Bíblia você encontra essa expressão igreja de Cristo. Existem até denominações que adotaram esse nome igreja de Cristo, mas não existe essa expressão na Bíblia. Nós temos igreja de Deus. É claro que ela também pertence a Cristo, mas é a igreja de Deus. Portanto, respondendo, a igreja está neste mundo. Se você mudar a sua pergunta para onde estão as forças armadas, você entenderá melhor, porque dificilmente alguém poderá especificar um local físico onde estejam concentradas todas as forças armadas. O exército, a aeronáutica, a marinha, estejam todos... Não, não estão ali todos no mesmo lugar. As forças armadas estão no Brasil. Se uma esquadrilha de aviões passar por sobre a sua cabeça, aviões militares, você pode apontar para aquela esquadrilha e dizer Ah, as forças armadas estão ali. Ah lá, ó. Ah, mas ali são o quê? Cinco aviões? Não importa. Aqueles cinco aviões são as forças armadas. Se um cruzador no mar passar, você olhar o cruzador, um navio militar passando, você pode apontar e falar assim, ah lá, as forças armadas ali. Se você cruzar na estrada com uma divisão de tanques ou caminhões do exército, você pode dizer, ah, aqui, ó, essas são as forças armadas, estão indo para algum exercício militar. Então, quando você vir cristãos, pessoas salvas pelo sangue de Cristo, você está vendo a igreja. Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Porém, assim como existe uma representação oficial local das forças armadas em várias cidades, representada ali pelos quartéis, pelos tiros de guerra, existe uma representação oficial local da igreja, onde? Onde dois ou três estiverem reunidos em nome de ou ao nome ou para o nome do Senhor Jesus. Porém, eu entendo que dois ou três que estejam reunidos em nome do Senhor Jesus e da igreja X, uma denominação qualquer, que não inclui todos os salvos, não podem ser considerados uma representação fidedigna da igreja na sua manifestação local. Por quê? Porque eles estão representando ali, não todos os salvos, eles estão representando ali apenas o grupo dos membros da igreja X, da denominação X. Uma vez um irmão que se reunia ao nome do Senhor, do Senhor Jesus, ia para casa e depois de ter se reunido com os irmãos para partir o pão e o vinho em memória do corpo e sangue do Senhor Jesus na celebração da ceia do Senhor, ele encontrou no caminho um outro cristão, seu irmão em Cristo, que pertencia a uma determinada denominação. E aí ele disse para esse irmão, Olha, hoje eu vi você lá conosco, enquanto eu estava participando da ceia do Senhor. Aí o outro falou assim, Impossível! Eu nunca frequentei aquele lugar. Mas eu vi você lá. Eu tenho certeza de que eu vi você lá. Você estava no pão que nós partimos. 1 Coríntios 10, 16 a 17 diz, Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. O pão que partimos do Senhor,